Estamos aqui em um dos palcos dos Jogos Estudantis 2024 para celebrar a grande festa do esporte em Barra do Choça. Prefeitura Municipal de Barra do Choça, Secretaria Municipal de Educação, demais secretarias, escolas públicas, estadual e municipal e escola particular para realizarmos um grandioso evento que já é marca no nosso município. A celebração através do esporte, a união de várias gerações em prol de uma educação melhor. Olá, sou a Alessandra Santana, estou secretária de Educação e eu venho aqui para convidar você, aluno, estudante, atleta, educador para participar com a gente dos Jogos Estudantis 2024. Acontece agora, de 11 a 15 de setembro. Venha participar com a gente!